Advogados inovadores usam seis subsistemas de gestão para ter grandes resultados, que são eles. Produtividade, controladoria, financeiro, CRM, gestão de petições e business intelligence. Se você não tem a DVBox, você precisa pagar um software para cada sistema desses. E fazer com que você e todos os colaboradores acessem todos eles, todos os dias. Mas isso não precisa acontecer. A DVBox é a única plataforma que integra todos os sistemas de gestão jurídica e faz o seu escritório evoluir com mais velocidade. A DVBox oferece o melhor time de consultores para dar aderência a uma gestão excelente. Além de ser considerada a plataforma mais intuitiva. Então, por que deixar para depois? Faça o teste gratuito e conheça os seis subsistemas. Advog melhor com a DVBox.